E o vice-presidente Hamilton Mourão disse que todos terão que fazer sacrifícios. Da mesma forma que a gente reclama que não pode ter tratamento desigual, as pessoas têm que compreender a situação fiscal que o governo se encontra, não só o governo federal, como os governos dos estados e municípios, e que é um momento de crise que requer medidas onde todos têm que dar a sua cota de sacrifício.